Esse vídeo vai facilitar a montagem de caixaria de vergas e contravergas em portas e janela, usando um grampo de madeira. Acompanhe o vídeo aí! Olá, seja bem-vindo ao nosso canal! Para a montagem do grampo de travamento, precisamos saber a espessura da parede. Primeiramente, colocamos o sarrafo superior, onde serão pregados os sarrafos laterais. Na sequência, colocamos dois sarrafos junto ao tijolo, que servirá de garga para a tábua usada para fechamento da caixaria. E mais dois sarrafos deitados, encostados no sarrafo de pé e cruzado com o sarrafo de cima. Em seguida, pregamos dois pregos 17x21 no cruzamento do sarrafo. O tamanho desse sarrafo lateral tem que ser maior do que a largura da tábua, ok? Tá aí, galera! Grampo de travamento finalizado! Agora é só dar início à montagem da caixaria. Colocamos prego na ponta da tábua para apoiá-la na parede. Esse prego define a altura da viga. Aqui está ficando com 17cm. Após colocadas as tabas, colocamos o grampo de travamento. Dê só uma olhada como é simples e fácil. A distância de um ao outro pode ser de 60cm. Para finalizar o travamento, é só realizar um furo na parede, passar um arame e amarrar o pé do grampo. Olha só como ficou bem travado. Usando esse método, ficará um serviço bem seguro e fácil, fácil de fazer. E esses grampo podem ser reutilizados em outro local. Gostou da dica? Segue aí para mais vídeos. Esse foi mais um vídeo dos irmãos à obra Araraquora para os amantes da construção civil. Um abraço e até a próxima dica!